Em 2016, mais de 700 crianças foram estupradas ou molestadas no Maranhão. Apenas nos primeiros três meses deste ano, de acordo com a Associação de Conselheiros Tutelares do Maranhão, quase 300 crianças foram violentadas. Geralmente, esses casos, ele acontece no seio da família, próximo, alguém, tio, cunhado, padrasto. É muito difícil encontrar alguém que seja estranho na questão da violação dos direitos dessas crianças nesse sentido. Esta especialista explica como as crianças devem ser orientadas para que saibam identificar que a atitude é uma violência. Não deixe a criança ter segredos. Se informe a criança de que forma? Meu bem, olha, se algum adulto, vizinho, primo, quem quer que seja, papai, mamãe, te pedir segredos sobre alguma coisa, não aceite. Nunca aceite que seja feito algum tipo de segredo, mesmo que seja uma festa. Mas depois que o crime acontece, os responsáveis precisam estar atentos para identificar os sinais que a criança dá. Segundo especialistas, meninos e meninas costumam apresentar uma queda no rendimento escolar. Além disso, eles ficam mais agressivos e passam a evitar brincadeiras ou atividades em grupos. Para diminuir os traumas que eles vão enfrentar, o comportamento dos pais diante da denúncia faz toda a diferença. Em primeiro lugar, manter a calma. A gente não deve, na verdade, se exceder. A criança vem com uma informação como essa e se você perder o controle, você se mostrar muito ansiosa, muito aflita, começar a chorar, qualquer reação dessa causa esquiva na criança. Então ela dificilmente vai conseguir relatar o que de fato aconteceu, mesmo que seja outra pessoa que vá perguntar depois.